Desgarrada Eu também vou cantar E mostrar o meu sentido Eu também vou cantar E mostrar o meu sentido E quem me jantear É verificar a bobozinho E quem me jantear É ficar a bobozinho Vê-vos contar com certeza O que quem aqui se permeia Vê-vos contar com certeza O que quem aqui se permeia Dizem que é uma sobremesa Depois de uma boa séria Dizem que é uma sobremesa Depois de uma boa séria A desgarrada A desgarrada Cantar E a desgarrada 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 Oh, meu amigo, meu, e e esse quê? Porque eu te lato, Oh, meu amigo, meu, que deixe de ruas em glas, Não, mas me é o meu meu, Que deixe de ruas em glas, Não, mas me é o meu meu, Que deixe de ruas em glas, Não, mas me é o meu meu, E pergênio nunca foi, sempre fui ao meu dia E pergênio nunca foi, sempre fui ao meu respeito Não está tudo lá, não é porra a sua vida A пусть é pergênio eu, não é porra a sua vida Isso foi uma queda que eu dei, escutei com bom sentido, isso foi uma queda que eu dei, escutei o meu sentido, mas há algo que já nasceu com o seu braço partido. Eu conheço a razão que ele estava a falar, eu conheço a razão que ele estava a falar, eu conheço a razão que ele estava a falar, deixei-se cair para o chão, pois não gostei de trabalhar. Este cair para o chão, e ele não quer trabalhar. É verdade, gente moderna, e quero que o povo aceite, ser uma pessoa moderna. Este parece uma sistela, daquelas dão, e ele parece uma sistela, daquelas dão. Ele vai, eu conheço, eu conheço a razão, e ele vai, eu conheço a razão, pois não gostei de falar, eu conheço a razão, pois não gostei de falar. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. 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 Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor, amor. 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 Tu estás desatinado e contras de lés a nés Tu estás desatinado e contras de lés a nés Te vim desistar calado e o teto em palos pés Te vim desistar calado e o teto em palos pés Te vim desistar calado e o teto em palos pés Te vim desistar calado e o teto em palos pés E o tempo se está acabando, eu digo a velhos e a novos, e o tempo se está escutando, eu digo a velhos e novos, queitadinho descansando, a cabeça em cima dos ovos, queitadinho descansando, a cabeça em cima dos ovos. Bruno vem devagarinho, aqui com a tua rima, Bruno vem devagarinho, aqui com a tua rima, se mexeres no passarinho, ele vai voar para cima, se mexes no passarinho, ele voa para cima. Tu vais tomar atenção, aqui no teu cantar, tu vais tomar atenção, aqui no teu cantar, mas a árvore traz o sol, para ele não faltar. A árvore traz o sol, para ele não faltar. Isto não é um caso estranho, viver é o meu sexo. Isto não é um caso estranho, viver é o meu sexo. A árvore traz o seu caso estranho, viver é o seu caso estranho, viver é o seu caso estranho, viver é o seu caso estranho. Lá nasce em espaços sensatos Miúdo que até pica Para cima dos teus sapatos Miúdo que até pica Para cima dos teus sapatos E quando fores mijar Vai mijar devagarinho E quando fores mijar Vai mijar devagarinho O filho vai-te ajudar A procurar o passarinho O filho vai-te ajudar A procurar o passarinho São duas minhas cantinhas E agora vou-vos dizer São duas minhas cantinhas E quando fores me disseram E às vezes são as perigas Que não dá para só esperar E às vezes são as perigas Que não dá para só esperar Obre-me do topo e o doceio Obre-me do topo e o doceio Obre-me do topo e o doceio E deixo-me por piozinha Brano és dos mais novinhos, que gostas das brincadeiras, Brano és dos mais novinhos, que gostas das brincadeiras, Vais levar três passarinhos, contigo para as pereiras, Passarinho, é passarinha, eu quero dizer aqui, Passarinho, é passarinha, eu quero dizer aqui, E não vai levar a minha, e a minha vai sobre a ti. E não vai levar a minha, e a minha vai sobre a ti. Como tu queres me dar, e o que eu ensino, Como tu queres me dar, e o que eu ensino, Mas mestre no resumé, está sempre a vontade para ler. Mas mestre no resumé, está sempre a vontade para ler. Mas mestre no resumé, está sempre a vontade para ler. Eu tenho a ponta para a lua, que é coisa que não descarta, Eu tenho a ponta para a lua, coisa que não se descarta, Mas mestre no resumé, está sempre a vontade para ler. Mas mestre no resumé, está sempre a vontade para ler. No dia que venha, disse o pai do Tom Cris, No dia que venha, disse o pai do Tom Cris, É lindos estes assuntos, o papel não está completo. Os três parceirinhos juntos, não vão ficar distantes. Os três parceirinhos juntos, não vão ficar distantes. Os três brasileiros no resumé, são mistura d'anticúde, E são mistérios. Os dois países no resumé. A mistura de toda hora gente, Desse vendes toda a gente, E tem uns minaанию, A mistura de toda hora, Desse investido onde te matem. O respeito. Eu tenho, Como tu queres, Porque eu Merry Monty! E o briga do myrti da, Kjeshtë në tijera m'ka. E o briga do myrti da, Kjeshtë në tijera m'ka. A në shporim për të usidhe da, Pre në parto kërën e da. A në parto kërën e da, Kjeshtë në parto kërën e da. Vá mostrar os valores, Agora, benditas almas, E vá mostrar os valores, Agora, benditas almas, Para os tocadores, Vai-me só fechar. E para os tomates, Vai-me só fechar. E a gente vai terminar, E eu a posso mais um passo, E a gente vai terminar, E eu a posso mais um passo, Para o fim de dar, E pra os tomates, E pra os tomates, Vou-la não me trotar, E pra os tomates, E pra os tomates, E nowhere más �虚, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL